E aí galera, boa noite, desculpe o atraso aí, quase meia hora, parece que foi pra arrumar tudo aqui direitinho, pra gente fazer uma parada massa, tá? A gente vai primeiro transparecer tudo que foi feito pra vocês, pra que não haja nenhuma dúvida aí, se vocês de caso tem alguma dúvida, pode vir aqui, tá na loja, conversa com o Anderson, conversa comigo, me procure, ele pode me dar meu contato, viu, entra em contato comigo pela internet aí, Henrique Marques no Facebook, Anderson Barros, e a gente esclarece qualquer tipo de dúvida que vocês viram a ter, beleza? A gente conseguiu arrecadar, essa aqui foi em prol do La Santa Terezinha, 300 reais em total de dinheiro, a gente vai estar comprando de alimento e algumas coisas de higiene básica, mesmo que as senhoras precisam lá, de quilos de alimento, a gente arrecadou 21 quilos de alimento, foram 6 vestidos doados pelo amigo nosso, 3 lençóis, e no total deu 63 pontos, foram um total de pontos, né, que a gente conseguiu arrecadar, ajudar, e vocês podem ver algumas das coisas já que a gente conseguiu, né, a gente vai ser usado também, os vestidos, os lençóis, os alimentos, que aqui só tem uma parte dos alimentos, a outra parte dos alimentos a gente ainda vai juntar, inclusive porque no dia 20 de abril tem um evento aqui, Centro Cultural Patativo da Saré, que é o Lombra Palosa, a gente vai estar também arrecadando alimentos no dia, e no dia 21, que é o Maniac Session Solidário, também a gente vai estar arrecadando alimentos, vai juntar tudo, você que ainda quer ajudar, mesmo sem a rifa, pode entrar em contato com a gente, procurar a gente, que dá tudo certo, que depois a gente só vai agendar para a entrega no ar, a partir do dia 5 de maio, que é próximo ao dia das mães, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com a ajuda que todos vocês deram, mais uma vez, muitíssimo obrigado, meu irmão, e é isso, vamos ao sorteio. O kit 1, o kit 1 a gente vai sair agora, a senhora pode me entregar o kit, por favor, deixa eu mostrar, para a gente ver, o kit 1 contém galera, vai mostrar aqui para vocês, tem uns botons, Tem uns adesivos E tem uma camisa Opa, tá aí um adesivo São vários adesivos Da Mass Pride, Criminal Life, Caminho Botam aqui também Aqui agora é só O nome da banda Cedeu pra gente, tá surfiando Pra vocês aí Então o primeiro kit já Cheio de coisa massa Esse adesivo muito bom O ganhador do kit Qual é o número aí Anderson É o número 95 95 É a Lúcia Renê Ganhou O kit 1, parabéns Lúcia Obrigado, tá Você ter ajudado a gente A levantar essa grana Pra poder ajudar também A elas, que o foco principal é ajudar Elas lá que precisam Estão necessitando de ajuda E a gente tá nessa aí Pra fortalecer o celular Beleza? Olá, rever Vamos pro kit 2 Com o Victor Vamos pro kit 2 Você já pode me entregar Deixa eu fazer o kit 2 Obrigado Dois Número 2 Número 2 Número 2 é o Caio ARS Valeu, meu chapa Obrigado Por ter contribuído Tá aqui Você ganhou uma bolsa Da Toca Good Garden Não é da banda Good Garden Toca Good Garden Número 2 Número 2 Número 2 Faz um trabalho muito massa Com a galera do Bom Jardim Que inclusive Dentro do kit 2 Também tem Uma caneca Presente do meu amigo High Freedom Que eu organizo O Bom Jardim Rock City Galera Pesada lá do Bom Jardim Galera forte Na produção cultural Levando a alegria As periferias Da nossa cidade Ainda vem Kit 2 Camisa da Medusa Marca da nossa amiga Nusca Muito obrigado Nusca E é isso Lúcia Parabéns Se quiser vir Buscar seu kit Pode vir aqui Na loja Maníacs Muito obrigado Por ter ajudado Senhorinhas lá Só tenho a agradecer Vamos para o kit 3 Agora né Dando continuidade O sorteio Dá uma balançadinha No caldeirão Vai Vitor Nosso assistente Qual o número meu irmão Seis Número seis É o É o Te Que é o nosso brother Fascista da banda Da banda Radix Também lá No Bom Jardim Tá Bom Jardim Peso Valeu meu chapa Você ganhou Uma camisa Da banda RS Pintada a mão Pintada a mão Os caras são desenrolados Meu irmão Tem que pra caralho São dos caras E os caras são agilizados Aqui o CD deles Filhos do Dragão do Mar Primeiro trabalho deles Aqui a gente tem A banda 69% Love Foi um presente Do Do querido amigo Mestre Alencar Junior Que tem um estúdio Lá na Aerolândia Muito massa Presente da banda Arcadia Também Disco que acabou de ser Acabou de ser lançado Há pouco tempo Os caras lançaram O disco chamado Antiquado E o disco da banda De Amanita Espero que os caras Voljem logo aí Os caras tinham dado Uma pausa Espero que eles deixem disso E retocar pra nós Nossa Parabéns TE Muito obrigado Por ter ajudado Meu irmão O seu kit tá guardado Aqui na Amanix Vamos continuar agora Com o quarto kit Vê quem vai ser O ganhador do quarto kit Lembrando que essa riff É em prol Lá Santa Terezinha Lá são cuidadas 38 senhoras Vai me ajudar bastante Número 99 É o Gessildo Souza Da Foco Music Gessildo sempre apoiando A gente também Nos eventos Do Amigo Rock Club Assim como a Amanix Assim como a feia Muita produção Produções Todo mundo aqui Do Centro Cultural Batativo da Saré Muito obrigado Gessildo ganhou Um disco da Trunda Gessildo da Banda Massa O cara toca Tocando aqui no Amanix Vão tá tocando Na Amanix Solidária No dia 21 de Abril Chega aí Pra fortalecer o movimento Aqui é só alegria E respeito aqui Ganhou também Uma camisa Disturbed Provavelmente Feita pela Lusca Também Não foi não Foi pelo Quem Marco Marco O Deu um branco aqui Deu PT No juízo Daqui a pouco A gente lembra O nome do brother Pra agradecer Aqui Provavelmente Foi uma camisa Também pintada por ele Por ele A gente Infelizmente Esqueceu o nome Wolf Morda Irado O trabalho do cara Muito massa Queria lembrar o nome dele Né É Mas muito obrigado Irmão Valeu Muito obrigado mesmo Por ter ajudado Sem dúvida E só alegria Parabéns Desceu Por ter ganhado Meu irmão Muito obrigado Por ter ajudado Vai estar aqui guardado Na mulher mania Que está Venha buscar Assim que puder Para o sorteio Número 5 Não é isso É tanto brinde Meu irmão Até se confundir 81 Número 81 Número 81 Meu amigo Manin A foto do MX Magrela Body Massa Manin Sempre Um cara Muito massa Sempre acredita Nas minhas iniciativas Um cara Que eu considero Como pai Muito obrigado Manin Por tudo Obrigado Por ter ajudado No seu kit Venha uma camisa Da Malditos Remanes Venha uma camisa Da banda Neurótica Neurônica Desculpa Massa Obrigado A banda Neurônica Obrigado A Malditos Remanes Por ter cedido Ah ainda tem Os adesivos Ah não É só Os confletinhos Ó pronto Ainda ganhou um CD Presente de nossa amiga Lá em cá Da banda 6ix9 Por 100 dólares No inglês É meu irmão Vou dizer Se você der É que você Arense Quer falar no inglês Vamos lá galera Na continuidade Ao sexto kit Obrigado Manin O seu kit Está aqui guardado Na Malditos Assim que puder Pode vir buscar Meu irmão 11 Número 11 É o Breno Eu não me recordo Quem é o Breno Mas provavelmente Tia Rosa sabe quem é Muito obrigado Breno Por ter ajudado Meu irmão No seu kit Vem Alguns pacifizinhos Da Maníacs CD do Hardcore Ceará Idealizado pelo meu amigo Rodrigo Lá do Maracanãú O cara também Correria Ajuda muito a cena CD do Bloco King Freakstar Muito bom Show do cara ao vivo Vale a pena ver Muito massa Até tudo desmoronar Despeçam comentários Os caras derrubam Qualquer um Pesado Pesado E a banda Aderiva Rachado Vida longa e próspera Massa Obrigado a todo mundo Obrigado até tudo desmoronar Obrigado a Deriva Ao Blauco Ao Rodrigo E Ainda ganhou também Uma camiseta Da banda Bull Control Presente também De outro amigo Chamado Rodrigo Muito obrigado Rodrigo Valeu Muito massa Meu irmão E Breno Obrigado Seu kit tá aqui guardado Na Maníacs Chega aí que é salvo Vamos lá pro sétimo kit Galera Chegando ao fim Não desanima não Teu nome pode tá aqui dentro ainda Vai dar certo Vai dar certo Tem que dar certo Mais uma vez Obrigado Oitenta e seis Oitenta e seis Oitenta e seis Otávio Nosso amigo Acredito que seja o Otávio Da banda Truda Obrigado Otávio Por ter cedido o disco Obrigado por ter comprado o ponto Você ganhou meu chapa Um botão Da banda Corja Adesivão Da banda Corja Manda muito massa Também na nossa amiga Haru Obrigado Haru Por ter cedido Mais uma camisa Uma camisa Da Bull Control Presente Do nosso amigo Rodrigo Muito obrigado E Uma camisa Da Criminal Lie Muito foda essa banda Obrigado 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 Muito foda Valeu meu irmão Parabéns Otávio E o Otávio curte a banda também Ajuda a gente Obrigado meu irmão Por tudo E vamos em frente Otávio Seu kit tá aqui Guardado na Maníacs Meu irmão Ele vai lhe pegar E vai lhe pegar E vai faltar É 96 No número 96 O ganhador do kit 8 No 96 Gessildo Souza E da Nusca E da Anusca Muito obrigado Ganhador O ganhador foi o Gessildo Guardado Obrigado meu irmão No dia das mães A gente vai estar Entregando lá Toda essa arrecadação 23 O número 23 É o ganhador do nono kit O número 23 É o Manin Mais uma vez O segundo kit É sair repetido Tendo em vista Que a galera Botou mais de um ponto Nada mais justo Se acontecesse Uma ocasião Como tá acontecendo agora Ele ganhou duas horas De ensaio O Manin Não tem banda Eu acho que Isso a gente poderia Ele não se chatearia Se a gente botasse Pra esse último sorteio Que pode ser Alguém de banda Alguns Conflitos Da Manin Inclusive Foi Um dos principais Suportes Que a gente teve Como recepção Principal Da venda de pontos Assim A galera da Manin Como a tia Rosa E o Anderson Tá sempre de barras abertas Pra fortalecer A cultura periférica Nosso muito obrigado A eles A você A todos Do Centro Cultural Patrativo da Sare Que acreditam Nessas iniciativas Que sempre dão certo Graças a vocês também Mais um CD Do 69% Love Presente do Mestre Alencar Mais um disco Da banda Mass Fry Aqui do Cujão do Ceará Muito massa também Os caras já tocaram aqui No CCPA Banda Paradox Lá de Limoeiro do Norte Do Helber Muito massa Obrigado Helber Um disco da Malditos Remanes Finada Malditos Remanes Mais um disco da Paradox Esse aqui é o primeiro EP E esse É o disco full Dos caras Aqui a banda V-Road Lá de Alagoas Ajudando Muito obrigado galera A banda Sinática Aqui de Fortaleza Banda muito boa Os caras tem canal No Youtube E a banda Sincope Também aqui do Rio de Janeiro Esse foi o presente do novo kit Tendo o ganhador Mani E também mais uma camisa da RS Parabéns Mani Obrigado meu irmão por tudo Vamos em frente agora Para o nosso último kit Quem será o ganhador do décimo kit Quem será o ganhador do décimo kit? Lembrei o nome da pessoa que pintou a camisa É Michael Vai perdoando o Michael Porque é muita correria Obrigado Muito obrigado Michael Ele presenteou a gente Com duas camisas feitas à mão Uma camisa da Disturbed E outra camisa da Wolf Mother Muito obrigado Michael Vamos lá Vamos lá para o último kit Estou falando dos tambores Para que cansa 12 Doze Doze Número doze Foi o ganhador do último kit Número doze O Breno Mais uma vez o Breno Parabéns Breno Você ganhou o kit doze Que é o kit presente da Maniacs Da loja Maniacs Que vai CD do 69% Love Mais um disco da banda RS É Michael Por que eu não ganhei esse? O kit da Exodus O kit da Exodus As camisas As camisas ficam a critério Se quiser vir Escolher São duas camisas Eu botei só para Sem bola É Mas Pode vir escolher As camisas de banda Só não a autoral Mas Eu não trocaria Olha meu irmão Tá lindo Mas é Porque tem muita Muita camisa de banda autoral Também né Aí é um caso Espeçado Não tem nenhum aqui Estirado ainda não Mas Você vem na loja Que com certeza A galera vai mostrar para vocês Um bonézão Olha Tu é doido Hein Valeu Breno Muito obrigado E aí ó Ainda levou O abajur Da Jack Daniels Tão cobiçado Já tem uma dosezinha aqui ainda Só um restinho Só para lamber a língua E Duas horas de ensaio No estúdio Abrigo Nuclear Lá na Parangaba Beleza Muito obrigado Nosso amigo do estúdio Sempre está ajudando a gente Nos festivais Inclusive já veio fazer Eu trouxe o som dele Para fazer o nosso festival Aqui para os jovens Se divertirem né Porque a gente também Não quer só pão para comer A gente precisa ser feliz É isso A gente encerra por aqui Lembrando os eventos Dia 20 de abril Se você não ajudou galera E tem vontade de ajudar Pode continuar trazendo A gente encerrou Os sorteios Do brinde Mas ó No dia 20 de abril Tem o Lombra Palosa Que é um evento Que vai rolar aqui No Centro Cultural Patativo do Lassaré Um evento que terá Dois ambientes Um ambiente que mantém O respeito lá no salão E um ambiente fazendo Sua cabeça aqui Dentro da loja Maníacs E o evento Maníacs Solidário No sábado dia 21 Aqui dentro da loja Maníacs Realizado pela Maníacs Em parceria com a Pia Muita Produções Vai ser um evento também Muito massa Vai ter muita banda legal Tenho certeza que vocês Não vão sair daqui Se tem que se divertir A entrada também É um quilo de alimento Que será somado Com todo esse restante O rolo que a gente já conseguiu Ou três reais É isso Nos dois eventos Tanto ou um quilo de alimento Não perecível Ou três reais Pra nós é mais interessante O quilo de alimento Exatamente Mas se a galera não tiver Os três reais No caso aqui A gente na sexta-feira O alimento será doado E os três reais A gente vai ser ajudado A conta de pagamento do som No sábado Eu acredito que os alimentos Serão doados também pra cá E os três reais Serão caso a galera Não queira trazer o alimento E compram o alimento Com dinheiro Pra que isso fique claro Pra vocês Beleza? Mais uma vez Quem quiser ajudar Chegue mais Não se acanhem Tá? Aqui é tudo nosso mesmo A gente faz questão De ajudar Essas senhorinhas Que estão lá Precisando já A gente conseguiu Entrar em contato Eles já falaram Pra gente Que estão passando Com certa dificuldade Mas com o apoio De todos vocês A gente vai conseguir Reverter Pelo menos momentaneamente Né? Esse processo A gente sabe Que é um processo Muito doloroso Tá longe da família Tá distante Ainda mais Passando por dificuldade Então a gente Meio que se coloca No lugar delas E espera Só que tirar Pelo menos Alguns breves sorrisos Ali Contando piadas Se divertindo um pouco Com elas E se vocês quiserem Acompanhar A gente vai No dia 5 de maio Véspera do dia das mães Pra estar chegando lá E levando alegria Todas elas Certo? Quem quiser Chega mais Traga o seu alimento Vem curtir os eventos Apoie A arte e cultura De Fortaleza Que tem muita Eu sei que é muito interessante A gente consumir O que vem de fora Mas as vezes a gente Acaba esquecendo Que aqui tem muita Coisa massa também Galera Que vale ser respeitada Que vale a pena Ser consumida Porque é de qualidade Também É de qualidade sim Artista cearense Merece espaço Em qualquer lugar do mundo Beleza? Obrigado Muito obrigado Obrigado as bandas A toda a galera Que doou Todos esses materiais Maravilhosos Cara Muito obrigado mesmo E obrigado as bandas Também que já vão Estar se apresentando Nos dois eventos Que eles fazem De todo o coração Fazem sem ganhar Nenhum centavo Tira dinheiro do bolso Para pagar som E tudo E é tudo isso O Underground Ele é uma grande família Então Estamos de parabéns Está aqui a nossa equipe Aqui Poxa aí a galera Que está aqui Obrigado a todos Que estão aqui Compareceram Obrigado a vocês E é isso aí galera Vamos comparecer os eventos Beleza? Obrigado Muito obrigado Todo mundo Todo mundo está de novo Muito obrigado Valeu Obrigado Ainda tem um filmador Ainda É um ETHC Só concluir aqui? Pode concluir É um ETHC Ainda tem um ETHC Ainda tem um ETHC